Bom dia, o Fatomaringá.com hoje aqui na sessão da Câmara Municipal depois do recesso de 15 dias retorna e como sempre o prefeito vem fazer a sua mensagem nesse primeiro dia de retorno, nesse segundo semestre da Câmara. Qual mensagem o senhor traz hoje para os vereadores? Olha, primeiro a nossa presença, ela manifesta o respeito que tem pelo Poder Legislativo e isso deve ser assim. Eu desde que antes de ser vereador, não é profissional do direito, depois como vereador e agora como prefeito, eu sempre respeitei a independência dos poderes e penso que isso deve ocorrer em nível estadual, em nível nacional, nosso país seria muito melhor se isso ocorresse. Aqui na prática, durante o nosso sétimo ano de mandato, a gente tem conseguido fazer isso, havendo o respeito dos dois lados, a harmonia que é obrigatória, porque somos representantes da população e temos a obrigação de trabalhar de forma harmônica, mas cada um independente. Eu sempre respeitando as decisões da Câmara, jamais questionando judicialmente qualquer decisão, coisa que sempre ocorria no passado, vetando em raríssimas situações, sempre também havendo um entendimento entre os vereadores e o executivo. E assim, eu acredito que a cidade espera que os seus representantes possam agir. E sempre trazendo mensagem de prestação de contas, mostrando as nossas obras, programas, andamentos, os nossos serviços que estão sendo executados e tem muita coisa para ocorrer aí no próximo semestre. E hoje já começa com algumas propostas do Executivo que serão discutidas aqui na casa. O Executivo permanentemente manda muitas propostas para o Legislativo, porque como a população sabe, cada uma de nossas obras, de nossas ações, obrigatoriamente dependem de aprovação legislativa. Então, movimenta projetos do Executivo, movimenta muito o poder legislativo. Então, assim acontece em todas as nossas sessões. Quais são os desafios da sua administração nessa reta final do seu segundo mandato? Na realidade, não digo desafio, digo que são as ações que nós enfrentamos de forma normal. O ritmo está muito acelerado de obras, de entregas. Temos grandes obras para iniciar este ano, como a licitação do Eixo Monumental, a licitação do Oscar Niemeyer, a licitação de 100 milhões de recapes para a cidade toda, a licitação das duas usinas de energia fotovoltaica, a licitação da PPP da Iluminação Pública. Talvez essas sejam as obras mais estruturantes, que nós trabalhamos muito até agora para conseguir mandar para o processo de licitação, para que nós iniciemos a execução delas este ano ainda, podendo concluir o ano que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto